Muita emoção marcou a última etapa da temporada 2021 da Stock Car para a série disputada no Autódromo de Interlagos. Vamos conferir? Um final de semana de muitas emoções na pista do Autódromo Internacional de Interlagos em São Paulo. A última etapa da Stock Car foi marcada por uma linda festa, dentro e fora das pistas. Presente ao evento, o programa Bahia Motor acompanhou de perto a movimentação dos torcedores nos box, nos camarotes e a emoção da comemoração do título inédito de Gabriel Casagrande. O piloto colocou seu nome na galeria dos campeões da Stock Car no último final de semana ao obter dois terceiros lugares na superfinal BRB, etapa que decidiu a temporada de 2021 no último domingo no Autódromo Internacional de Interlagos. O piloto campeão chegou ao traçado paulista com 27 pontos de vantagem sobre Daniel Serra e conseguiu manter a diferença para faturar seu primeiro título. Casagrande somou 378 pontos na temporada, que contou com 24 largadas, duas por etapa. Serra atingiu 354 pontos no segundo lugar, com Tiago Camilo garantindo o terceiro lugar ao totalizar 310 pontos. Ricardo Zonta terminou em quarto, 307 pontos. E Ricardo Maurício foi o sexto colocado com 304 pontos. Casagrande tornou-se o 18º campeão da história da Stock Car. O piloto paranaense conquistou duas vitórias ao longo da temporada, ainda nas primeiras etapas. Na segunda, também disputada em Interlagos e na terceira, realizada no Velotitá, em Mojiguassu, interior de São Paulo. O dono do Chevrolet Cruze nº 83 também demonstrou enorme regularidade, com 14 pódios e duas pole position. Ele também é o primeiro paranaense a vencer o campeonato desde Davi Mufato, em 2003. O campeão disse que tirou um peso das costas e que o título muda tudo. Agora, eles vão com um pouco menos de pressão para os próximos campeonatos, pois segundo ele, o time tem carro e equipe para isso. Interlagos testemunhou ainda duas corridas das mais emocionantes no último domingo. Na primeira, Thiago Camilo tomou a liderança de Casa Grande, o pole position, ainda nos metros iniciais, para garantir a vitória, sua 37ª na carreira, igualando o número de Cacá Bueno e se tornando o maior vencedor em atividade ao lado do pentacampeão. Daniel Serra foi o segundo e levou o campeonato para a segunda prova, sendo seguido por Casa Grande. Na segunda prova, Ricardo Maurício saiu com a vitória com o Chevrolet Cruze, enquanto Ricardo Zonta, com o Toyota Corolla, fechou a prova com o segundo lugar. Casa Grande teve outra atuação notável e terminou a prova em terceiro, garantindo o título e seu 14º pódio na temporada. Marcos Gomes foi o quarto, sendo seguido por Daniel Serra, que ficou com o vice-campeonato. A Estocar já se prepara para a temporada de 2022, que será aberta no dia 13 de fevereiro, em local que será divulgado em breve.